Alejandro, o Brasil foi o segundo país no mundo a ter o Open Gateway, fazer as APIs para o Open Gateway. O que isso significa para o país? O que isso trouxe para o Brasil? Para o Brasil, obviamente, ser o mercado pioneiro da Open Gateway é muito importante porque permitiu testar o conceito do valor das APIs. Também o Brasil foi o primeiro a ter um cliente relevante como o Banco Itaú, que apresentaram os primeiros resultados no Mobile World Congress Barcelona em fevereiro deste ano. E nós assistimos ao panel hoje e o banco falou que eles ficaram muito conformes com os primeiros resultados do uso das APIs. Para a América Latina também o Brasil sempre é um líder da adoção das novas tecnologias e isso está ajudando o mercado inteiro a desenvolver as mesmas APIs nos distintos mercados. Também é muito importante a participação dos integradores. Eles fazem uma parte muito importante do ecossistema porque eles trazem também inovação. As APIs são um insumo, são uma parte importante de uma solução muito mais grande. Então, é bem importante que a padronização seja feita no tempo uniforme, que os operadores estêm bem coordenados. Isso aconteceu no Brasil, principalmente. Foi muito simples a coordenação entre os principais operadores e isso vai trazer possibilidades de escalamento das soluções. Qual o estágio hoje? O senhor falou que são 36 já desenvolvidas e estão por vir? Sim. O projeto Open Gateway tem globalmente 36 APIs já publicadas. Isso significa que há 36 APIs padronizadas, estandarizadas e prontas para ser implementadas. E no pipeline nós temos mais outras 40 APIs que estão se desenvolvendo neste momento e próximamente nós veremos mais APIs publicadas. Aqui no Brasil, identificação digital e combate à fraude é o que está movendo o Open Gateway. No mundo é assim também? Sim, sim. A primeira onda de APIs, as primeiras oito APIs que foram lançadas, quase todas estão focadas no combate à fraude, que é uma coisa muito preocupante para os operadores do mundo inteiro. Isso mesmo acontece no Brasil, no resto da América Latina, Europa, Ásia. Isso é uma coisa que tem a atenção dos operadores. Então, isso ajuda também a colocar atenção no desenvolvimento das APIs porque elas ajudam no combate à fraude. E para o futuro, qual é hoje o maior desafio do Open Gateway, por exemplo, para o próximo ano? O desafio tem a ver com o escalamento. Escalamento e desenvolvimento das APIs que vão favorecer a criação do uso de casos industriais para 5G, que é mais um desafio das operadoras. monetização do 5G. Uma nova onda de APIs vai favorecer a criação das soluções verticais e industriais do 5G, que são chaves para uma correta monetização das redes 5G. Mas você acha que é possível que as tags tenham uma harmonia, como tiveram no combate às fraudes, nessa questão da monetização? Isso vai ser um pouco diferente, porque uma coisa que nós observamos no mundo inteiro é que as operadoras se unem, trabalham em conjunto quando tem uma ameaça externa. Então, tem uma oportunidade um pouco mais difícil porque eles concorrem. Isso é natural. Eles concorrem e o operador quer ser o primeiro na solução. Quando você fala de fraude, todos têm o mesmo desafio, o mesmo problema. Mas eu acho que a concorrência é bem boa para favorecer a inovação e criação das novas soluções. Mas eu acho que a concorrência é bem boa para favorecer a inovação e criação das novas soluções.